Uma sobremesa super fácil de fazer, mistura tudo, coloca na geladeira e prontinho, não precisa se preocupar, sua sobremesa vai fazer sucesso. Eu vou estar usando pêssegos em calda, mas você pode usar qualquer fruta que você queira, você também pode usar a fruta natural mesmo. Aqui eu coloquei pra escorrer, pra tirar todo o caldo, e agora eu vou picar em pedacinhos, não muito pequeno, porque eu gosto de mastigar, sentir a fruta. Então, eu vou picar em cubinhos. Enquanto isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos, e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha pra cá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações, pra você ser notificado todas as vezes que eu postar uma novidade. Acho que não tem ninguém que não goste de pêssego, né, gente? Mas, se você quiser usar outra fruta, pode usar. Fica muito gostosa também com morangos. Morango natural, gente, fica uma delícia e além de muito bonita. Um envelope de gelatina sem sabor. Vou estar levando pra desidratar no micro-ondas com cinco colheres de água. Até dissolver. Gisele, não tenho micro-ondas. Você pode usar o banho-maria. Meio litro de iogurte natural sem sabor. Eu tô usando o kefir. E aí Gente, fica um sabor. O azedinho do iogurte, hum, é muito bom. Então, misturei aqui. Agora, eu vou adoçar. Eu não quero uma sobremesa muito doce. Então, vou estar usando meia latinha de leite condensado. Gisele, não tenho leite condensado. Usa açúcar mesmo. Ou qualquer outro adoçante que você quiser. E vamos acrescentar a nossa gelatina. Que está já dissolvida, ó. Mais uma mexidinha. E agora, é só colocar em uma vasilha. Da sua preferência. Gente. Espalhar aqui os pêssegos, né? Pra ficar por iguais. E levar pra gelar essa delícia.